Coragem de ser bom e santo, de reivindos com todo o ardor Eleva-nos unidos a Deus, no fervor e na santa oração Do alto céu nos acena e nos conduz à perfeição Virgem Mártir, Santa Filomena, não nos falte Tua bênção e proteção Dá-nos força pra ter muita fé Pra seguir sempre e sempre a Jesus Não fujamos também se algum dia Nos vieram com o peso da cruz Do alto céu nos acena e nos conduz à perfeição Virgem Mártir, Santa Filomena, não nos falte Tua bênção e proteção